O IBGE estima que a produção de 2021 seja da ordem de 5,4 milhões de grãos no Piauí, um crescimento de 10,4% em relação ao total obtido em 2020. A soja e o milho são os principais responsáveis pelo aumento. Os resultados do levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, agora do mês de abril, que é o mais recente, ele aponta uma tendência de recorde na produção agrícola do Piauí mais uma vez, mais um ano seguido. Mas por que vai haver esse aumento expressivo? Nós temos dois fatores, um deles é a recuperação do preço internacional dos milho e da soja, que está estimulando o produtor da agrícola a investir, implantar mais área, expandir a sua área plantada. E além disso, dessa recuperação dos preços, nós temos a questão da estabilidade pluviométrica, das chuvas que vieram no tempo correto, na quantidade correta, o que permitiu realmente o desenvolvimento da agricultura, o crescimento dessa produção. O estado do Piauí deve ter um crescimento na produção de grãos na ordem de 10%, passando de 4,9 milhões de toneladas para 5,4 milhões de toneladas, é puxado especialmente pelo aumento da produção de soja, que deve crescer aí na ordem de 12%, com um incremento de área de apenas 9%, e o incremento de área total de grãos plantados no Piauí é da ordem de 6%. Júlio Hermes é um dos produtores de grãos do estado. Ele destaca o crescimento da produção de milho e soja, sobretudo devido ao aumento das exportações. Nós fizemos aí um planejamento, atacando em cima desse planejamento, viemos com o plantio e colheita, que nós iniciamos 3 do 3 e finalizamos dia 8 do 5, atingindo aí um teto produtivo de 42 mil toneladas, perante essa área dos 12 mil hectares, sobressaindo o cronograma que tínhamos feito antes de iniciarmos o plantio da Sapa 2020-2021. Foi um ano assim magnífico, maravilhoso, acima da expectativa do planejamento que fizemos lá no início, antes de plantar, então estamos muito satisfeitos. Essa produção de grãos, especialmente a soja, ela é destinada na maior parte para exportação, contudo, cerca de 40%, 45% dessa produção, ela é inicialmente processada no estado, então nós temos duas unidades agroindustriais no Piauí, uma em Uruçuí e outra em Teresina, que processam essa soja, transformando em farelo e óleo. O milho também, a menor parte é destinada à exportação e a maior parte, cerca de 70% a 80% da produção de milho do Piauí, hoje em torno de 2,4 milhões de toneladas, vai abastecer o mercado interno do Nordeste.